Paz, hoje pra mim, Porto Alegre do Norte começa uma nova história. Porque as pessoas que vieram aqui, que apoiam aí o prefeito, nas atitudes que eles tiveram, e que os vereadores fugiram das suas atribuições principais, que é fiscalizar, e toda e qualquer denúncia que chega numa casa de lei, não importa se é A ou B, quem quer que seja, é por obrigação de ser investigado. Porto Alegre começa uma nova história, porque hoje, com todas as pessoas que estão aqui, pelo que viram aí, você pode testemunhar, a imprensa testemunhou, a quantidade de pessoas que estavam apoiando que se fosse aberto essa investigação. E o meu objetivo principal foi atingido, porque agora a prefeitura, além de respeitar a lei como tem que respeitar, ela é obrigada a dar apoio pra esse projeto. Eu só queria que isso acontecesse, porque se amanhã uma vírgula acontecer, se me atrapalharem por algum processo que eles podem agilizar, que é o normal de fazer, e esse negócio ficar, igual ficou uma lei pra doação de um terreno, ficou dois anos, né? Eu gastei 390 mil reais, né? Gastei, porque isso gasta dinheiro pra essas coisas. Então, esse dinheiro que eu gastei, é isso que eu tô atrás, é de cobrar a responsabilidade das pessoas que me fizeram fazer esse gasto em vão até agora. Então, agora, pra mim, continuar esse projeto do figurino, a qual dei minha palavra de fazer ele era aqui, precisava disso aqui acontecer. Precisava que essas pessoas que sejam a favor ou que sejam contra, né? Que não entendem bem o que quer que tá acontecendo, as pessoas que são contra abrir a investigação, que não é afastar prefeito, é investigar. É obrigação deles. Então, agora eles vão, pelo menos agora, a hora que é a 77, mandar uma mensagem no WhatsApp. Que ela for na prefeitura, acho que as portas lá vão se abrir, né? Não vai ter, pra um alvará levar 40 dias, né? Não vai ter essa represália, dois anos que a gente teve. Uma enrolação sem tamanho e sem propósito. E quem sofreu não foi a 77, não foi o Hernando Cardoso, né? Quem sofreu foi essas pessoas todas que vieram aqui, que vocês viram que é a maioria, que aplaudiram, que vaiaram, né? Isso, isso pra mim, nós saímos daqui de cabeça erguida. Essas pessoas saíram daqui vitoriosas e o meu dever foi cumprido. Uma coisa que nunca vista dentro de Porto Alegre do Norte. Aconteceu hoje aqui. Que um prefeito chegou aqui, que foi vaiado, né? Cinco pessoas apoiaram a não fazer, a catar a denúncia, os restantes, aqueles que falou e que apoiou foram aplaudidos do começo ao fim. Então, meu dever tá cumprido. A partir de hoje, Porto Alegre tem que cumprir a lei da licitação. Se não quiser abrir a licitação, o que imagina de todas as licitações que estão aí por acontecer? O que tá sendo feito errado? Eu tive a honra e o dever perante essa comunidade, perante essas pessoas, de vir aqui pôr a minha cara abater e cobrar que seja feita essa investigação. Então, se não querem, é porque muita coisa errada tá aí por trás. E isso aí, as pessoas podem se preparar. Porque agora, se o Hernando Cardoso teve coragem de fazer isso, muitas pessoas vão ter coragem de vir aqui nessa Câmara de Vereadores e fazer as denúncias que toda essa sujeira tá por trás. Quem não devem e não temem, né? Então, é isso que precisava acontecer, pra que eu possa cumprir meu projeto e fazer esse projeto em paz. Que agora é eu com essas pessoas. Não tem mais a Prefeitura querendo atrapalhar. Ela tá de fora, não preciso de favor da Prefeitura. Nunca precisei, né? O que a gente precisa? Que ela cumpra o dever. O dever dela, que ela não fez até agora, perante esse projeto. E se ela me atrapalhar mais uma vez, mês que vem, eu levo esse frigorífico pra outra cidade.